Pra você ligado na Globo É jogo do galo, preparo pro dia Saio fardado, vou calar uns marinha Boto o capuz, o berro na cintura Desço pra guerra, pois sou galopura Pego o busão, na sede Cadê a nação do Grêmio? Ô Lê Lê, ô Lá Lá A mancha vem aí e o bicho vai pegar Quero ouvir! Ô Lê Lê, ô Lá Lá A mancha vem aí e o bicho vai pegar Quer jogar? Quer jogar? O Grêmio vai te ensinar Tu quer jogar? Quer jogar? O Grêmio vai te ensinar Quer, quer jogar? Rá Lá 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 A mancha vem aí e o bicho vai pegar Rá Lá 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 A mancha vem aí e o bicho vai pegar A mancha vem aí e o bicho vai pegar E foi assim que eu cegou minha mãe E os manos de mim A chonadeira naquele meloro No meu andar daí eu digo peço de cloro Última reza pra fechar o caixão Bateu a lenda E nessa noite Quem quer saber ganhar Somos, somos, somos E nessa noite Quem quer saber ganhar Somos, somos Quem quer saber ganhar